Música Distribuição Warner Bros. Televisão Super Avigo Mineração Espacial Versão Brasileira Esta é a grande sala da justiça Onde se reúne os maiores heróis do mundo Tendo estes criado a maior legenda do universo Super Homem Mulher Maravilha Batman e Robin Aquaman E os três pequenos super amigos Wendy, Marvin e o Super Cão Sua missão Lutar pela justiça Combater o mal E servir toda a humanidade Procedentes dos pontos mais distantes do universo Encontram-se no grande hall da justiça As forças mais poderosas jamais reunidas O Super Homem O Super Homem Batman e Robin Mulher Maravilha Aquaman E os Super Gêmeos Zan e Zainan E o fiel macaco Click Juntos eles lutam pela justiça e paz Para a humanidade A humanidade Vindos das galáxias mais distantes Reúnem-se os mais terríveis malfeitores de todos os tempos A Legião do Mal Dedicados a um único objetivo O domínio do universo Somente um grupo poderá enfrentar essa ameaça intergaláctica Os Super Amigos O Super Amigos A Liga da Justiça da América Frente a Legião do Mal Este é o desafio dos Super Amigos O desafio dos Super Amigos São os fabulosos Super Amigos Batman e Robin Super Homem Mulher Maravilha e Aquaman Os Super Gêmeos Lutando juntos para proteger o mundo das forças do mal Os Super Amigos Dedicados a manter a paz e a justiça Para toda a humanidade Os fabulosos Super Amigos Super Homem Mulher Maravilha Fátima e Robin Aquaman Mulher Maravilha e Aquaman Mulher Maravilha O Homem O Homem Juntos formam a maior força do mundo dedicada à verdade A paz e a justiça para toda a humanidade Estes são os Super Amigos 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 Legenda Adriana Zanotto